Nós vamos ter agora a palestra do Daniel, Boas Práticas para o Desenvolvimento de Plugins para o WordPress. O Daniel desenvolve para a web desde 2002, 2008, é graduado no curso de Sistema de Informação de 2009. Atualmente ele é o Coordenador de Desenvolvimento e Engenheiro de Software Especializado da Apic. Apic. Está sem acento aqui, o cara me lembra. Que é uma empresa especializada somente em WordPress. Ele veio de Minas Gerais, de Governador Valadares, para nos apresentar isso. Ele é o autor do blog Daniel Developer, focado em PHP e WordPress. Boa tarde, gente. Vou falar aqui com o início de boas práticas do desenvolvimento de plugins WordPress. O que eu vou falar aqui são relatos de desenvolvedores WordPress, que a gente sempre acha, sempre tem uma boa prática para poder estar desenvolvendo plugins WordPress. Então, em reunião ali com os membros da equipe, da API, a gente chegou a algumas conclusões, questões também, os desenvolvedores também, amigos, parceiros, colaboradores. Então, para iniciar, para que plugin WordPress? Essa é a primeira boa prática. Antes de você desenvolver um plugin WordPress, você tem que ter em mente qual o objetivo dele. Para que você quer, para que ele vai servir, para que ele vai ser, para um cliente específico, ou seja, vai ser disponibilizado no repositório WordPress. Então, essa é a primeira prática. E o que ele faz? Ele incrementa novas funcionalidades, ou estende as duas de pressa. Então, essa é uma questão muito interessante no desenvolvimento, e é sempre bom a gente saber o porquê que o plugin foi desenvolvido, e para que ele vai ser desenvolvido. Eu separei questões de boas práticas do desenvolvimento em cinco módulos. Evitando erros, performance, padronização, segurança e outras, mas não menos importantes. Em evitando erros, eu separei a primeira, que seria o quê? Evitar conflitos com nomes de funções. E quando nós desenvolvemos plugins usando linguagem procedural, suções procedurais, então o que acontece? Muitas vezes a gente sobrescreve, cria uma nova função com o nome de uma função que o WordPress já tem, ou outros plugins também. Então, pode conflitar isso aí. Então, é sempre bom e uma boa prática você sempre acrescentar um prefixo antes das suas funções. Ou seja, para você poder estar evitando erros disso. Ou seja, não vai conflitar. Então, você sempre coloca um prefixo de acordo com o plugin que você está desenvolvendo. Por exemplo, eu coloquei ali o WordCamp, que ele está substituindo ali. Ele não vai conflitar com a função que era postData do WordPress. Então, essa é sempre uma boa solução, você acrescentar prefixo quando você desenvolve plugins dessa forma. Quando você usa orientação a objetos, você não tem mais esse erro, porque os seus métodos vão estar encapsulados. Então, você vai ganhar aí o encapsulamento, você vai ter mais flexibilidade no desenvolvimento, fácil modificação, fazer um upgrade no seu plugin. Então, vai ser muito mais fácil da manutenção. E você vai evitar conflitos entre os plugins, que foi o que eu falei anteriormente. Quando você cria a procedural, as funções, você pode ter muitos conflitos com isso. Então, ali eu coloquei um exemplo básico de uma mini-estrutura, como ficaria o plugin desenvolvido em orientação a objetos. Ontem foi abordado no mini-curso que eu dei sobre orientação a objetos em plugins do WordPress. Isso é muito importante também, antes de desenvolver um plugin, saber que nem todos os servidores são iguais. Então, às vezes, eu tenho que me preocupar sempre com padrão da linguagem, ou seja, não usar short tags no PHP. Então, nem todo servidor tem isso habilitado para mim. Então, eu não sei quem vai usar, quem vai estar instalando, se é um desenvolvedor amador, se é um profissional. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Criar um plugin usando a cur, isso já aconteceu muito, o servidor da pessoa não tem suporte, então, tem que estar habilitado, tem que estar sempre verificando isso, ou quando você for usar a cur do PHP. O mod highlight habilitado, nem todo servidor também tem. Então, às vezes, gera um problema, você não sabe o que é, o seu plugin necessita do mod highlight habilitado. Então, a gente tem que estar sempre analisando essas questões em desenvolvimento. Atenção para as versões anteriores do WordPress. Analise cada propósito de desenvolvimento. O que é? É você saber o que você vai querer fazer. É você ter em mente que a versão atual do WordPress vai te dar um suporte melhor no desenvolvimento. Ou seja, você não vai comprometer também a ideia que você tem no seu plugin, por causa de questões anteriores. Eu vou desenvolver um plugin lá que eu preciso de custom post types. Então, eu vou ter ou não ter que desenvolver um plugin para 2.9. Então, isso às vezes me, vou tirar um pouco da minha ideia, um pouco do meu foco para poder voltar nas versões anteriores. Então, isso vai me atrapalhar no desenvolvimento. Então, uma dica é sempre, por exemplo, estou na 3.0, sempre cria uma versão do seu plugin para a versão anterior. Que nem todo mundo ainda fez o upgrade para a nova, nem todo mundo pode fazer o upgrade para a nova versão. Cuidado com as versões anteriores para atualizar o plugin. Também tem isso, né? Você cria para 3.0 hoje, aí lançou o 3.1, 3.8, aí você vai usar uma função que só tem no 3.2. Então, você vai atualizar, vai testar no 3.2. Mas, e as versões anteriores? Você tem que se preocupar sempre com isso. Então, tem que estar sempre tomando cuidado em questão com as versões do WordPress. Atenção para a versão do PHP também. Muitas vezes, igual a gente desenvolve orientação de objetos, então a gente tem que estar sempre verificando se o nosso cliente vai ter um servidor no PHP 4 ou 5. Então, se for PHP 4, nós já usaríamos o método padrão do PHP 4, que não tem todas as funções orientadas ao objeto. Então, já no caso, a classe construtora, que seria o mesmo nome da classe, e toda a orientação a objetos que o PHP 4 tem. Nós não poderíamos definir métodos públicos, privados, nas funções, se fosse PHP 4. Já o PHP 5, que é o que a gente desenvolve hoje, a gente já poderia estar usando a orientação de objetos mais complexa, com as classes construtoras, falando qual método vai estar público, qual método vai estar privado. Então, a gente tem que estar verificando isso. Eu sempre me preocupo com isso. O cliente pede um plugin e eu falo, se o servidor tem qual PHP, é o 4 ou o 5? Ah, é o 4. Então, beleza. Então, eu vou desenvolver da outra forma que eu mostrei anteriormente. É o 5. Então, eu já posso desenvolver um método mais robusto, melhor, de fácil flexibilidade. Falou um pouco de performance também, com os plugins no Express. Evite select asterisco front. Muito plugin ainda usa isso. Às vezes, nos desenvolvimentos a gente acha mais fácil, então select asterisco fica mais rápido, mas aí acaba que a gente publica o plugin e ele está lá, select asterisco front. Isso é ruim. Busque apenas o necessário. Se você pode buscar select, id, front, wpdb, pushes, por exemplo, por que você vai colocar um asterisco, isso vai consumir o seu site. E isso é que ele está limitando a quantidade de dados retornados. Tem a questão do limite ali mostrado. Se eu quero mostrar só uma linha, por exemplo, em uma função de edital, ele tem que retornar só os dados de um produto, por exemplo. Então, se eu coloco o limite 1, quando ele chegar no primeiro que ele detectar, ele sai fora. Ele não vai pesquisar o resto ainda. Então, ele tem que estar sempre verificando essa quantidade de limite usado no select das que horas usadas no plugin. Evite carregar scripts sem necessidade. Muitos plugins também não verificam isso. E isso é uma boa prática. Muito boa prática. Por quê? Qualquer plugin incluído sem necessidade irá aumentar o tempo de carregamento da página. Ou seja, sempre quando você precisar de uma função, por exemplo, um JavaScript, por exemplo, na página do seu plugin, verifique. Se você está na página do plugin mesmo, aí você vai incluir esse JavaScript. Se não, não inclua. Então, você vai atrapalhar o carregamento de outros scripts e a página do carregamento vai demorar. Então, a renderização dela vai ficar inferior. Vai ficar demorada. Use bibliotecas de JavaScript com eles no WordPress. Muitas vezes, nós incluímos somente a jQuery. Vamos lá e damos uma include na jQuery para a gente poder estar usando o plugin. Por que a gente vai usar isso? O WordPress já não disponibiliza isso. Ele carrega automaticamente. Basta pedirmos isso a ele. A gente vai dar aqui, usar a função da API com o script, por exemplo. Aí o nosso script dentro do plugin e eu vou falar que ele é dependente da jQuery. Automaticamente, ele já inclui a jQuery para mim. Ele vai verificar que o meu arquivo vai necessitar dela. Então, não precisa dar um include lá no meu plugin, sendo que o WordPress já pode fazer isso por mim. Então, a gente tem que passar bastante atenção nisso. Aí, o que acontece também? Se necessário, remova o jQuery do WordPress. O WordPress usa uma versão e você quer usar outra, uma antiga, que tem outra função que entrou deprecado. Então, beleza. Aí você vai lá e dá o wp-d-rescript. Vai tirar o registro do WordPress que ele tem dentro da jQuery e você vai incluir uma nova ou específica que você quiser, tanto jQuery ou outra, tá, gente? JQuery é só um exemplo aqui. E no codex tem todas as bibliotecas usadas pelo WordPress, como vocês podem ver, que podem ser incluídas automaticamente pelo WordPress, apenas informando a dependência quando você usa a função wp-in com o script. Isso é muito importante. Use apenas uma option para configurações. Isso também é uma boa prática e é importante. Por quê? Você vai criar uma página de configurações e cada campo você vai armazenando uma option. Agora, imagina, a cada get option que você usa e update object, você faz uma chamada e uma requisição no banco de dados. Apesar do WordPress já ter um sistema de cache para isso também, mas não convém você usar uma option para cada opção sua, para cada configuração sua. O que acontece? Você pode armazenar tudo isso não só o option. Você armazenou um array, ele vai serializar esse array e vai armazenar. Quando você quiser obter esses dados, você puxa, ele vai vir no array de serializado, você vai poder usar todos os métodos. Ou seja, vai fazer uma consulta apenas. Usar uma option só para ter todos os dados do seu plugin. Padronização. Muitas vezes a gente vê plugins fora do padrão do WordPress. Então, o meu cliente está acostumado com a página de iniciativa de push. Aí eu vou criar uma página de iniciativa de produtos para ele nada a ver com o de push. Então, ele pode ficar perdido. Então, a gente também tem que ter essa padronização visualmente e também padronização de código. Use o padrão WP para nomear. Vamos criar uma classe no nosso plugin? Vamos usar o padrão WP. Ou seja, WP, underline, primeira maiúscula. Tudo certinho. Com isso, nós desenvolvedores identificamos melhor as classes, o que está fazendo, o que vai chamar, o que será a próxima função a ser chamada. Isso é bem interessante para nós desenvolvedores lerem o código e entenderem o que está acontecendo ali. Nomear funções também. Funções sempre tudo minúsculo, separado por underline. Isso é primordial hoje no desenvolvimento do WordPress. Eu já desenvolvi o presente primeiro, que tinha um padrão totalmente diferente. Então, eu sabia que de manhã desenvolve o presente eu tinha que usar o formato. Eu ia à tarde desenvolver para o WordPress e eu teria que usar outro. Então, isso é importante demais para quem desenvolve plugins para o WordPress e a gente poder entender melhor o código. A gente tem também as variáveis, que são como as funções, tudo minúsculo, separado por underline. E as constantes, tudo maiúsculo, separado por underline. Isso é um padrão. Alguns padrões de PHP e outros, isso é importado hoje presto. E sempre bom a gente estar usando dessa forma. Comentários nos códigos. Comente seus códigos. Sempre falado aí como boas práticas de programação. Não só os plugins do WordPress, mas qualquer código hoje desenvolvido. Explicar suas funções. Muitas vezes a gente não explica, não fala o que a função faz. Mas vai lá e comenta cada linha do código. Então, isso às vezes gera um cansaço muito grande para quem quer entender o que a função está fazendo. Então, é importante, às vezes você, antes da função, você incluir o comentário ali, pegar a pedoc, você falar o que a função faz. Falar o que tudo que ela faz. Não precisa você comentar linha por linha. A não ser um processo bem difícil de se entender, onde você tem que documentar mesmo. Não tem jeito de você fugir disso. Usar as tags de documentação, o acesso da classe, os parâmetros que são usados, de onde que ele vem, os arquivos externos que precisam ser usados. Isso você vai facilitar também a manutenção de terceiros. Hoje eu desenvolvi um plugin. Aí amanhã o cliente está precisando, mas eu não pude vir, eu passei mal. Eu vou passar para um amigo Arilto. O que ele vai fazer? Ele já vai saber tudo o que eu fiz ali mesmo, você vê o código, através da minha documentação, da minha boa documentação de código. E da forma como eu escrevi. Então, isso fica fácil. Principalmente em empresas também, é muito bacana a gente manter um padrão. Pô, chegar e sentar todos os desenvolvedores, ó, vamos desenvolver num padrão que fica melhor para todo mundo. Então, ninguém vai depender de ninguém. Não tem plugin de ninguém, não tem cliente de ninguém. Então, todo mundo pode desenvolver para todos os clientes, para todos os projetos. Isso é importante. Estilize o visual com o padrão do WordPress. É o que eu falei anteriormente, né? Às vezes a gente usar os próprios ideias que o WordPress nos proporciona, que é pré-definido por ele, o wrapper, o button, regular text nos campos de edição. Isso é importante. Às vezes eu crio um plugin, eu não preciso nem de arquivo CSS. Eu uso o que o WordPress já carrega automático e a minha administração. Então, eu não preciso. Se eu já posso usar o padrão do WordPress, para que eu vou criar outro CSS, criar outra forma, para dificultar o aprendizado do meu usuário, do meu cliente? Então, fica muito ruim isso. Evitar banners, anúncios, estilos diferentes. Quantos plugins aí hoje, tem um monte de banners, e a pessoa fica muito confusa quando você quer ver o que um plugin faz, você entender as tags description, por exemplo, é muito importante hoje no campo WordPress poder definir o que é cada campo. Ou seja, nas configurações gerais, por exemplo, como vocês podem ver, aí ali, no campo texto, eles usam, o WordPress usa a classe regular texto. Então, ele já pega, já dá o tamanho certo, vai ficar totalmente no padrão do WordPress. também os botões, a gente dá sempre, é... usar aqui, no que nesse caso, o button pre-melder, quando é um botão mais requisitado, seu plugin, mais importante, você usa o button pre-melder. Pode usar o button highlighted, também, que é o mesmo que salvar como rascunha. Então, eu não preciso criar um CSS para isso, falar que vai ser até uma fonte bold, aqui, por exemplo. Não tem necessidade, o CSS já tem tudo. E o button secondary, que é só um botão normal, ali, como pesquisar post, no seu plugin. Então, ele evita, você criar arquivos CSS, carregar, fica muito mais rápido e elegante o seu código, mais fácil de aprendizar, de aprendizado. Deixa o usuário em casa, inspecione os elementos usados no WordPress. O que que eu faço? Vou lá no, quem conhece o Firebug, né? Vou lá no Firebug, vou inspecionar os métodos do WordPress, os elementos da interface do WordPress, vou ver qual ID que ele usa, qual classe que ele usa, isso, para mim, o desenvolvimento é muito mais rápido. Evita eu ficar criando, eu tenho que ficar atumentando uma pessoa só para criar um CSS, um HTML, algo assim. Nesse caso aqui também, a tag description, muita gente não usa, usa outra forma, usa um page, ele tem lá, o WordPress tem o spam, class, description, ele vai ficar sempre no formato do WordPress, vocês podem olhar lá com o Firebug, vocês vão ver isso, então isso é importantíssimo para o nosso cliente, nosso usuário, poder se enterar melhor com o plugin WordPress que você desenvolveu, saber o que que faz, o que que é mais importante, no caso dos botões, e as descrições também a gente não pode esquecer, para o cliente não ficar tão perdido. Esse aqui, eu nunca ouvi ninguém falar, mas eu acho super interessante, você criar um readme, TXT rico, rico de informações, usuários podem optar para o seu plugin através de uma boa descrição, isso é verdade, experiência própria, algumas pessoas mesmo já me relataram isso, mas você procura lá um plugin de chat, por exemplo, aí você vai lá, vai procurar o que tiver uma melhor descrição, que tiver um screenshot, mostrando, que tem um change log atualizado, né, e que tem uma avaliação boa pelos usuários, pelos usuários, então você vai fazer a opção daquele, primeiro, mesmo que você vai baixar e vai testar e não vai gostar, mas a primeira intenção só vai ser baixar aquele que tem a melhor descrição, a melhor documentação, tem muita gente que desenvolve plugins muito bons, mas coloca uma descrição pobre no WordPress.org, então fica muito ruim de fato de visualização, para SEO também é muito importante, aí aqui, uma página de change log, por exemplo, que é muito importante também a gente falar o que uma versão mudou de uma para a outra, às vezes eu uso lá 0.9, aí lançou 0.9.6, mas eu sei que tem um bug na 0.9, será que corrigiu? Eu vou lá verificar, se corrigiu, eu vou baixar o sinal para que eu vou atualizar, então é muito importante a gente manter o change log também, mostrar screenshots, muito importante, você vai criar um plugin que vai mostrar produtos na página principal do seu cliente, pô, eu tenho que saber como que esses produtos vão aparecer lá, mas se não o screenshot é perfeito, o cara não, beleza, não é do jeito que eu quero, mas beleza, na descrição eu coloquei o que tem como mudar o CSS, mudar as cores, tá ótimo, então tá bom, então vamos baixar, então a descrição é muito importante no desenvolvimento, perceber também as avaliações dos usuários, por exemplo, 4 estrelas, então já tem uma aceitação melhor, não tem uma aceitação pobre, então já é melhor, você já vai querer ou não, se está com uma avaliação boa, você vai lá e vai dar uma melhorada no plugin, vai procurar saber o que que é, o que o pessoal está falando fora do plugin, verificar a compatibilidade também, onde as pessoas votam, falam que a versão do plugin não está funcionando, ou está funcionando com determinada versão do WordPress, então a gente tem que estar olhando isso também, fala sobre segurança também no desenvolvimento de plugins do WordPress, às vezes muito deixado de lado, um index.php em todos os diretórios, nem todo mundo faz isso, mas os que fazem, parabéns, é um método, uma maneira simples e direta, não exibe a estrutura de passos do seu plugin, às vezes a pessoa pode acessar lá diretamente, é o seu blog, wp-comp, barra plugins, barra o nome do seu plugin, vai ter acesso a todas as estruturas de passos dele, então isso é ruim, isso pode gerar aí um tipo de ataque, a pessoa pode tentar fazer alguma coisa quanto a isso, quanto a segurança, então às vezes com o plugin, a pessoa desenvolveu um blog todo focado em segurança, todo segura, um plugin que você desenvolveu que ele instalou vai atrapalhar ele todo, então a gente tem que estar olhando isso, o próprio WordPress tem, se vocês olharem na estrutura dele, no arquivo index.php, tem só aquele ali, silêncio esgoldo, ou seja, silêncio é ouro, então você manter a estrutura em silêncio, é muito importante na questão de segurança, tanto do plugin, quanto do blog onde ele está instalado, usado a pdb prefix, usado sempre ao criar novas tabelas no banco de dados, muitas vezes definimos tabelas no banco de dados sem usar o prefix do WordPress, sendo que ele é muito importante hoje para evitar ataques, para a pessoa poder descobrir qual a sua tabela usada, então o que acontece, você vai criar o seu plugin usando o prefix já definido na instalação do WordPress do seu cliente, você sempre está criando a sua tabela com esse prefixo, você já melhora aí e não deixa a sua segurança ficar muito melhor, tanto a do plugin, quanto a do blog, da pessoa que foi instalada, do site, se usa recomendado no movimento de plugins express, muito recomendado, e você deixa ele mais apto a poder ter essa flexibilidade da instalação do WordPress, o prefix que eu definir vai ser o mesmo prefix definido no meu plugin, isso é importantíssimo. Use o WPDB Preparer, proteger as Fasqueros, importante demais, muito importante a gente poder estar protegendo, ou seja, evitar a SQL inject, usa da mesma forma que a função SPENTF, quem conhece SPENTF no PHP, usa da mesma forma, só que ele usa apenas %d e %s, %d para intese e %s para string, então o que ele faz, ele vai verificar, vai escapar as aspas, verificar ali se tem algum código malicioso e vai escapar para você, então você já vai manter a sua queda protegida, então isso é importantíssimo no desenvolvimento de plugins express, não colocar só um aquário seco, usar o WPDB, o WPDB nos disponibiliza isso muito facilmente, é muito fácil de dar, no codex, quem quiser olhar depois, bem estudado, é interessantíssimo para você trabalhar com os plugins express. Outras, só que não menos importantes, só não encaixou nos grupos anteriores. Estrutura o seu plugin de forma organizada, não estruturar o seu plugin só na diretório principal, para quem quer estudar o plugin, ver como o plugin foi desenvolvido, não é terrível, você não consegue saber o que ele faz, onde está tudo separado, isso é muito ruim, um exemplo, o próprio Budipress, o Budipress, a estrutura dele é sensacional, então isso é muito importante, uma boa estruturação, facilita o upgrade, você achar onde estão os seus códigos, onde estão os modos do seu plugin, é muito mais fácil, facilita você debulgar, torna-se mais fácil adicionar novas funcionalidades, você sabe que tem uma, você tem ali, você quer adicionar uma imagem? E aí E aí E aí